Fala aí seus doidos, como vocês estão? Mais ou menos Mano, os caras é foda, os caras vão dormir pedindo option file Acorda pedindo option file Vai jantar pedindo option file Vai trabalhar pedindo option file Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Os caras não dão sossego, não deixam eu jogar o meu rumo estrelato Não deixam eu botear lá no Warzone E eu tô aqui, tô na edição Agora, ó Vocês vão ter que esperar É Dá pra mexer? Dá Mas dá bem devagarinho, galera Eu não posso abrir esses dois dedos Eu acabei cortando a mão Fui lavar um copo ali Não é muito a minha área Fui tentar lavar um copo Tava trincado o copo, eu não vi O copo ia pro lixo Eu peguei o copo de volta pra lavar Você é maluco, é? E acabei cortando o dedo Quase perdi a mão, mas What? Tá valendo Na verdade, quase perdi o dedo Bem feito Aí os caras acham que eu tô aqui sentado de boa sem fazer nada É claro Vou mostrar aqui pra vocês, galera Que eu estou finalizando os jogadores Então o Option File já ia atrasar um pouco Eu acredito que até o dia 5 eu iria lançar ele Mas como aconteceu isso, galera Eu tô... Eu não parei Eu tô editando aqui no meu tempo Devagarzinho De vez em quando eu paro Jogo no meu estrelato Vou botear lá no... No arzone Mas enfim, galera Tô aqui no time alemão Eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu não tô sentado aqui sem fazer nada É verdade Toma meu café É café, hein, galera E o... Não sei como que o Suze Games foi tão rápido assim, cara O... Os times acabou de subir Eles já tinham criado todos os times Mas... Galera Deu muito trabalho Eu vou mostrar pra vocês aqui E deixar um recadinho aí Agradecer de coração Os 17 mil inscritos E... A galera que está acompanhando a série Rumo Estrelato Ó É nóis Como eu falei A série Rumo Estrelato Agora, galera Vai ser feita em live Eu não sabia Porque é muitos vídeos Muitos jogos Então eu resolvi Deixar a série Rumo Estrelato Pra gravar em live Aqueles vídeos lá Com memes É... Feito um resumo, galera Não tem mais Porque é muitos jogos Foi como eu falei É... Dá muito trabalho De gravar todos os jogos Editar e depois postar Então eu fico meio que parado aqui Tendo que editar os vídeos Pra depois lançar Isso acaba atrapalhando, galera A série Rumo Estrelato Master Liga São sérios, galera Você tem que pegar E jogar direto Pegar e jogar 4, 5 horas Sem parar Então Vai ser feito Esse formato agora Vai ser feito Todas em live Se você quiser assistir a live Assista Não quero não Se não quiser assistir também É isso aí Bom Vou mostrar aqui Com meu celular Eu tô aqui É... No site Transfermarketing Esse time Alemão aqui Que eu não... É... O Greuter Greuter FUT Aí, galera Tô aqui no site Transfermarketing Nesse clube aqui Ele tem 23 jogadores Eu tô criando todos os jogadores E aqui, galera Ó... No Playstation 3 Estou aqui na equipe Eu tô criando esse Greuter Aqui, galera Em cima do Karabag Que é um time Do Azerbaijão E... Como... É... Foi rebaixado O Schalke 04 É... É isso E outro... E o... Outro time Eu não lembro agora, galera Então eles estão lá na... Nos outros times da Europa Então eu resolvi criar esse Greuter Aqui Em cima É... Do Karabag Então tem que criar todos esses jogadores aqui Galera Já criei vários times É... Já estão 100% atualizados Eu tô até aqui com o meu É... Aquele... Peterborough Já foi criado, galera Foi criado 27 jogadores É... Você tem noção? Não tem, né? O Blackpool Mais 30 jogadores Rul City 24 Tem o Estoril Praia De Portugal 28 jogadores Vizela De Portugal 26 O Arouca Mais 25 E agora eu tô no Greuter 23 Falta terminar Falta... É... Finalizar aqui Deixa eu ver aqui Ah... Tem o Bolchon Também da Alemanha Que eu vou ver ainda Quanto os jogadores tem E vou criar aqui Começar do zero, galera E também, galera Tem... Tem três equipes, né? Que subiram para a Sky Beach Championship Não foi definido ainda Tem mais três times que subiram para a La Liga 2 E tem mais três times que subiram para a Série B do Italiano Então, esperando finalizar Galera, tem muita coisa ainda que vai acontecer Os campeonatos europeus não começaram ainda As equipes ainda estão definindo seus clubes E é esse calendário louco aí da Europa, né? Que finalizou um campeonato nesse ano E já começa o outro Não sei que calendário louco é esse Que esses caras têm Então, os campeonatos 2021 e 2022 Ainda não começaram As equipes estão se reforçando Definindo uniformes Patrocínio Então, galera Calma Espera Que vai vir Acredito que depois do dia 10, galera Vai vir Em breve já vou estar tirando Essa faixa aqui, galera Isso aqui é mais para mim não abrir o dedo, né? Que o corte foi entre esses dois dedos aqui Não estou nem aí Então, essa faixa aqui é mais para evitar de abrir Logo, logo eu já tiro e já continuo Mas eu não estou parando Não estou parado, galera Estou editando devagarinho E mandar um super abraço, né? Um beijão do tamanho do mundo Não pode esquecer de jeito nenhum Ao monstro Ao brabo dos Option Files Que é o Suzer Games Esse cara é foda Galera, ele mandou Todos os uniformes que estão aqui Nessas equipes novas Foi ele que mandou para mim Já veio tudo recortadinho Já eu só Passei para o pendrive E coloquei no Playstation 3 E coloquei no Steam É lógico, né? Mas tenho que agradecer de coração Se não fosse ele Eu acredito que eu ainda estaria Criando ou recortando os uniformes Dependendo de onde eu achasse Se eu não achasse Eu ia ter que criar Então isso ajudou bastante E o cara é tão fera, galera Que ele já fez no dele E eu estou aqui Finalizando os jogadores ainda Sendo que ele emprestou os uniformes Olha aí Impressionante, né? Ele deu Ó, se você ainda não me segue no Instagram O link vai estar aqui embaixo, galera Vai lá e me segue Deixa a sua pergunta lá Lá é bem mais fácil Para mim estar respondendo Do que aqui no Youtube Então eu tiro um dia na semana Eu entro lá no Instagram Respondo todo mundo, galera Tiro todas as dúvidas Lá você pode estar mandando a sua foto Do erro que está acontecendo E eu vou te responder, beleza? Então lá é mais tranquilo Mais de boa Aqui é mais para postar os vídeos mesmo Beleza? E galera Eu queria falar aí desses vídeos aí Do Rumo Estrelato, né? Como eu falei para vocês Já estava gravado os vídeos, galera Eu vou até mostrar aqui para vocês Ó, está aqui, galera Esses vídeos aqui Esse aqui foi o que eu acabei de postar agora Eu já vou apagar ele E tem esses dois aqui, galera Que já estava gravado Então eu vou postar um amanhã E o outro depois E está aqui, galera Ó O meninão É, isso aí É o PS4 Está mais sujo Que meu nome Eu tenho certeza que não Mas está bom E aqui embaixo, galera Ó O Playstation 3 Está aqui toda a bagunça Aqui, galera Ó Placa de captura Tem o A O O HDMI Split Que é para Gravar a tela do Playstation 3 Está uma bagunça aqui, galera Está uma zona isso aqui Faz tempo E está aqui o Bolchum Como eu falei para vocês Que eu vou Começar ainda Eu estou finalizando O Grout Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham Entendido a demora É De estar lançando Os Option File Principalmente agora Que finalizou Os campeonatos europeus Então teve aquelas Times que subiram Que nem existiam Jogadores Então Meu Deus do céu Tanto jogador Que nem existia Tinha muitos jogadores também Que estavam aposentados Nos times É Eu refiz Outros jogadores novos Em cima desses jogadores Então, galera Dá trabalho Dá muito trabalho Mesmo Bom, eu vou finalizar Aqui Essas equipes Que eu falei para vocês Vou dar uma passada rápida Nos brasileiros Aquela verificada De transferências E uniformes Bom, espero que vocês tenham Entendido Fica tranquilo Que a mão não foi nada demais E depois do dia 10 Pode esperar Que o Option File 10 e 1 vai lançar Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço E Fui Sua ausência Tá fazendo Mais estrago Que a sua traição Aquele forte abraço Aquele forte abraço Aquele forte abraço